Sejam bem-vindos ao Criptocafé, a vossa taxa de criptomoedas nacional, episódio 101, depois do sonho. Comigo tenho os meus camaradas Kiko Ricos e Fubrocas. Olá pessoas. Olá. Olá camarada. Olá, olá, olá. Espero tudo bem com vocês meus caros. Impicável. Ainda a recuperar da monarquota. Para recuperar. Até mais aleijaste lá, foi? Não, mas trabalhei muito, tanto a montar como a desmontar. Ah foi? Estiveste lá nas infraestruturas? Estive lá, eu paguei o bilhete e depois fui voluntário ainda mesmo. Esperamos a Kiko. É por pessoas como o Kiko que as coisas acontecem. Exato. Eu nem sabia que aqui se ia ter voluntários. Sim. Fiquei a trabalhar e ganhavas o bilhete. Ou o acesso, não é? Não, eu ofereci um bilhete ao Ricos. Ele recusou, mas se ele sabesse que havia voluntários ia para lá voluntariar-se. Exatamente. Mas era só para o voluntariado, não era para o bilhete. Exatamente. Era só para o bilhete. Olha, como disse o teu amigo Amir, está aqui. O Monero é, como é que ele dizia? É comunismo liberal. Comunismo liberal. Comunismo liberal. É uma escrita improvável. Mas pode fazer sentido. Não é por serem opostos que não tenham pontos para se ligar. Mas está, é um conceito novo. Um conceito novo. Deixe-me só um resumo. Deixe-me só um resumo. Quanto estava a comparar músicas com Monero. Mas pronto, Patina, desculpa. Quero só fazer um pequeno resumo para os nossos ouvintes mais distraídos e que não tenham visto os nossos slides, fizemos um live e tudo, no fim de semana passada houve a MoneroCon, a conferência anual de Monero, que já não acontecia há dois ou três anos, foi em Lisboa, 50% do CryptoCafé esteve lá, isso está muito giro. Pá, pontos altos, Kiko, o que é que tu destacarias? Pá, destacaria acima de tudo o convívio e o networking e pá, a boa onda e… Pá, nós no fundo vamos para este tipo de coisas não é para ver palestras, não é? A gente no segundo dia nem vimos nenhuma, é mesmo para conhecer as pessoas. Eu ainda vi um bocadinho da de Seraphis, mas depois percebi que tinha que ver aquilo com o tempo e calma em casa, vou esperar que estejam na net e depois vou ver todas, não é? Mas sim, é isso, acho que a maioria das pessoas não vai lá para ver as talks, até porque para quem está mais dentro e atento às coisas… Já sabe o que é que se lá vai falar. Sim, acabas por não ver muito de novo. Tem uma ou duas em que se abordaram assim coisas e se lá está essa de Seraphis, interessa-me porque será, em teoria, uma das próximas coisas a implementar o Monero. Mas queres explicar isso já agora, já que estás a falar dessas de Seraphis, eu não sei o que é que estás a falar. Pá, é um esquema, eu nem estou assim tanto por dentro, mas mais uma vez permite optimizar em termos de transações mais pequenas e aumentar as assinaturas, também consegues aumentar o Monero, usas RingCities, agora já não usas RingCities, mas pronto, mas vem tudo mais ou menos desse princípio, tens um conjunto de transações, não é? Quando fazes uma transação, estás a misturar neste momento com algumas outras que são tipo de e-cois. Ok, sim. Pronto, e com o Seraphis vais poder aumentar o número de e-cois para, penso, inicialmente 16, que já é um salto grande. Não, para 16 vai ser o próximo hard fork, com a mesma assinatura. Dizem que o Seraphis querem passar para 128, segundo, não lembro. Mas o Seraphis então é um hard fork de Monero que vai acontecer? É um novo esquema de assinaturas. Ok. Há de ser um hard fork futuro, está neste momento em desenvolvimento, ainda está... Ok. A matemática já está toda mais ou menos esquematizada, mas falta toda a parte do código e testes e afins. A ideia é mesmo aumentar... Sim, e assinatividade. Sim. A ideia é mesmo aumentar o número de assinaturas possíveis, não aumentando-se obstacionalmente o espaço e o tempo necessário para verificar as assinaturas. Além disso, vai trazer outras coisas engraçadas, como por exemplo a possibilidade de tu teres um nó a verificar as tuas... ou a sincronizar, a pré-sincronizar a tua carteira sem saber que és tu. Também é interessante. E além disso, vai permitir uma coisa que eu descobri na Monarocon. Parece que vai permitir Lightning em Monarocon. O que até agora era impossível. Eu não percebi bem como é que isso vai ser possível, mas estavam lá a falar que o Seraphis eventualmente vai permitir que exista algo parecido com a Layer 2. Vamos esperar para ver. Pá, mais coisas interessantes na Monarocon. Estávamos aqui a falar em off. Pá, eu quero a história da pessoa que não quis apanhar táxis, Kiko. Conta-nos a história da pessoa que me quis apanhar táxis. Só que não quis apanhar táxis, pá, achava que era caro e também não queria usar o Uber e essas coisas. Então foi a pena. A diversidade. E então anda perdido e ligou. Sim, anda perdido e nos foi. Foi preciso alguém mais ou menos ir lá buscar-o. Quer dizer, foi preciso alguém alugar um táxi para ir buscar o gajo que não quis alugar um táxi. Basicamente, e digamos que o gajo que não queria alugar um táxi tinha mais que dinheiro. Exato, ou seja... Exato, não sabia o problema. Enfim. Mas por princípio, não, nunca. Não vai instalar o Uber. Não, não. E depois também não tem amigos para fazer share do Uber. Um gajo assim não tem amigos. Bem a pé. Não, olha, amigos têm-te que foram lá buscá-la, não é? Pois, tanto. Lá está. Até têm bons amigos que pegaram no táxi e foram buscá-la. Mas isso aposto que se for preciso também pagou-lhes de outra forma para irem buscar. Essa parte já desconheço. Mas o Kiko disse uma coisa engraçada e a gente pode dizer isto à vontade porque não estamos a identificar a pessoa e a pessoa não fala português, portanto... Também não vai ouvir o podcast. Isso já não sei, pode ouvir sem perceber. Acho que temos bastantes ingleses a ouvir-nos só porque sim. Sem perceber. Eu partilho o podcast com toda a gente. Acredito que toda a gente começará a ouvir. O que tu partilhas vai abrir o podcast só porque sim. Sim, sim, sim. Epá, é seguidores. É seguidores à bórbula. Mesmo em inglês. São seguidores à bórbula. É tipo a ASRM para adormecer. É assim que eu não sei. Não, mas queria só citar-te, Kiko. Mas a gente não tem as mamas grandes, portanto isso não resulta. Em relação a esta história do táxi, o Kiko tinha dito algo do género que... Como é que é que podes tirar a pessoa da pobreza, mas não podes tirar a pobreza da pessoa? Exato. Belo dito. Palavras sábias. Muito. Por acaso. Foi giro. Nem sei se isso é um ditado, mas passa a ser. Eu diria que foi o sábio Kiko que orienta a isso. Epá, mais histórias. Só que falando mais um bocadinho da parte da tecnologia. Uma coisa interessante que estive em conversa com Arctic Mine, um dos core developers do Morero. Ele esteve-nos a contar... Isto já foi uma conversa privada a mim, mais que quem estava lá a ouvir, que está a explorar a possibilidade de sincronizar o blockchain com GPUs. Ou seja, neste momento, quando sincronizas o blockchain, por norma é o CPU. Por norma não, é o CPU que sincroniza, que tem que validar todas as transações. Ele tem a ideia que será possível fazer o mesmo trabalho com o GPU, sendo que o GPU, em termos de validações de transações, é bastante mais eficiente. E este tipo de utilização é engraçado porque, por um lado, a primeira sincronização do blockchain acaba por ser bastante mais rápida. E por outro lado, o número de transações que tu consegues processar por segundo também aumenta, porque consegues processar mais transações. Para já é só um conceito... É, desculpa. Uma teoria das telemovias têm um GPU. Certo, certo. Lá está, isto é um developer de Moner, mas, pelo que eu percebiste, será aplicável a qualquer blockchain. E talvez pudesse ajudar mesmo a ter uma boa ferramenta para esses blockchains que andam por aí mais pesados, tipo Ethereum e afins. Estou curioso para ver o desenvolvimento disto. De Monerocon, para já não temos mais nada. Foi muito fixe. Mas, pá, agradecer ao pessoal voluntário que houve o Cripto Café. Houve lá pessoal que houve o Cripto Café e que teve a fazer o trabalho pesado, além do Kiko. Kiko faz o Cripto Café e teve a fazer o trabalho pesado. Grande Kiko. Mas, pá, vocês são os maiores. E este tipo de coisas, se não fossem vocês, também não era possível. Portanto, pá, grande abraço. E esperamos ver-vos para a próxima. Mais cenas, pá. Esta semana tivemos umas coisas engraçadas. Riklas, sentes que Portugal é atrativo para empresas? De ativos virtuais. De ativos virtuais. Ó, pá, pode ser. Pode ser. Tanto que eu escrevi um artigo sobre isso. Que é engraçado, já viste. Que coincidência. Brutal. O que é que tu nos explicas nesse artigo? Olha, primeiro explico que para as empresas de ativos virtuais, como é óbvio uma das coisas mais importantes, é conseguirmos atrair os investidores e trabalhadores individuais da indústria. O que temos conseguido fazer e então tem-se notado muito mais empresas de ativos virtuais a estabelecerem cá escritórios ou as suas sedes. Existem ainda alguns, entre aspas, constrangimentos ou dificuldades em termos regulatórios que ainda há alguma incerteza. Ainda não se sabe como é que algumas questões fiscais são resolvidas ou não. E então isso ainda pode afastar algumas empresas. Mas aquelas que estão puramente a fazer desenvolvimento têm, pelo menos o que eu tenha visto, têm encontrado em Portugal uma boa solução e uma boa casa para as suas empresas. Temos cá várias sedes de protocolos diversos de blockchain, o que é interessante. Mas tu quando dizes que eles vêm para cá fazer o desenvolvimento, vêm para cá fazer o desenvolvimento e têm depois as outras operações financeiras noutros sítios ou fazem tudo cá? Não, o que eu quero dizer é que empresas que apenas façam o desenvolvimento, ou seja, por exemplo, imagina quem cá está em Lisboa que eu conheço, a Near, o Near Protocol está cá. Eles fazem o desenvolvimento da blockchain deles, não têm propriamente uma atividade de comércio, é o que eu quero dizer. Ok. Por exemplo, nós… Isso não é só Newman, nem coisa Newman. Exatamente. Ou seja, é simplesmente uma empresa de desenvolvimento de software. E para esse tipo de empresas é fácil e acho que Portugal é uma ótima solução. Enquanto para outras, como por exemplo a gente falou no último episódio com o Fred sobre a Real Fever, se por exemplo vierem para vender NFTs, se calhar já há alguma incerteza regulatória ou fiscal que faz com que não seja um país tão atrativo. Agora, para viver é atrativo, para ter cá a empresa instalada também, pode não ser na questão fiscal também, em questão de despesas, por exemplo, continuamos a ser um país bastante caro, mas pelo que se tem visto, temos visto bastantes empresas a vir para cá e a aproveitar das boas condições para os investidores individuais e acho que isso é muito importante e é bastante interessante e acho que fazia falta de salientar isso na imprensa para o público português perceber que realmente temos que há muita atividade. Sim. Sim, está lá. Está no momento. Foi esse o intuito do artigo. Exatamente, e também falei muito de, enfim, todas as conferências que têm havido cá em Portugal que em breve nós devemos estar, em breve como quem diz, ou seja, mais tarde neste ano devemos ter outra vez as conferências todas cá em outubro, novembro, que costuma ser a época, temos duas, três grandes conferências cá, de Solana, TH e Monero, estão cá todas, portanto, acho que temos aqui muitos ingredientes para um ótimo ecossistema. Sim, eu ia deixar a tua ideia na MoneroCon estive pelo menos com Malta da Secret Network, que também está cá, não é? Tinha uma equipa até grande, depois estava Malta que organizou aí os eventos também dos NFTs e não sei o quê. Certo. Também estão cá e trabalham cá, já não me lembro mais, mas havia pelo menos mais um a dois que estavam lá. Tinhas também um que está nos Açores, sim, Malta vai ser... Não, era Forocas. Acho que agora não está lá, portanto. Mas sim, vai-se vendo pessoal. E te falaste especificamente em empresas e Malta que vem para cá trabalhar remotamente, também achas que está... Não, então, esse foi o meu ponto inicial, que é, acho que faz sentido esse êxodo, ou essa entrada de empresas cá em Portugal, em primeiro lugar porque há boas condições para os investidores individuais e para as pessoas que queiram tirar dividendos dos seus investimentos em ativos virtuais. Acho que isso é o primeiro passo e é isso que têm trazido essas empresas para cá. Como é óbvio, elas não vêm sem ter havido algum incentivo primeiro. Começámos pelo incentivo individual e agora o que temos de fazer é, se não manter o mesmo nível de incentivo, pelo menos fazer com que os que para cá vieram não se fiquem embora. Exato. Não nos deixar fugir. Exato. Foi isso. Se não estudar alguns que estavam lá, acho que também estavam em Inglaterra e com a cena do breve, vieram para cá. Antes também era um sítio de cripto muito ativo e continuam a ser. Mas como é isso aí, parece que menos. Não, faz sentido. Ah, e pronto. E algo que eu falei lá em termos regulatórios nós estamos bem. Temos licença do Banco de Portugal, que serve para quem quiser estabelecer cá uma instituição qualquer de trading, brokerage, exchange, o que seja. Em termos fiscais temos a Zona Franca da Madeira onde nós temos a sede, por exemplo, que é bastante atrativa e é muito competitiva com os demais regimes fiscais onde normalmente as empresas de ativos virtuais têm as sedes. portanto, acho que temos aí várias boas condições para continuar a atrair a malta. É isso. Se o Riclus permitir, nós vamos partir o artigo na descrição do episódio e se ele não permitir, vocês depois vão ao eco. Podem ir ao eco-over e depois ler o artigo na nossa descrição. Pronto. E um bocado. Pronto. Pá. Ok. E tu, Furocas, como é que foi a tua semana? Compraste muitos drops? Comprei muitos drops. Comprei muitos pacotes de drop. Isso, comprei. Muitos pacotes. Exatamente, pacotes de drop. Compraste muitos drops, foi esquisito. Exatamente. Também comprei os outros drops que aconteceram na altura. Mas também comprei bastantes pacotes, por acaso. Comprei. Desta vez comprei mais um novo pack que a gente lançou o Ultra. Pera porra, dava mais NFTs? Dava 10 de cada pacote então. É mais NFTs ou quero logo mais? Ah, assim... Desse jeito não apanhei, mas davam poucos. Davam poucos. E não me deu nenhum único. Não sei. Não me deram únicos. Eu também não apanhei nenhum único, infelizmente. E gostava, mas... É, a vida não me calhou. Também não me calhou, eram únicos. Correu fixe o drop. Correu fixe o drop. Correu, correu. Pá, demorou um bocado mais tempo a jogutar, mas acabou por jogutar. Mas jogutou. Sim, sim, mas jogutou. É pá, foi ótimo. Em bear market é muito bom. Sim, é excelente. Pá, superou as expectativas, portanto... Pá, pronto, como é o primeiro drop de Itália, estávamos confiantes que pudesse, pá, haver um aumento da procura por ser o primeiro drop. Da Liga Italiana. E pá, e parece que sim. Portanto, pá, estamos super satisfeitos. Havemos de fazer mais drops agora durante o verão, ou daqui a uns meses, portanto. É para continuar. Boa, boa. Ainda há muito golo por publicar. Sim, eu nem me estava a referir a drops de Itália e do Torino. Estava-me a referir a mais conteúdo. Nós temos imenso conteúdo já. Não, eu também não estou a falar especificamente desse. Sim, sim, há muito golo. Há muito golo, é verdade. É só isso. Para haver drops, convém que haja golos novos. É verdade, é verdade. É só esse o meu ponto. Que se metam muitas bolas no buraco. Epá, eu ouvi dizer que agora até o Kiko tem NFTs, eu não sei. Acho que... Pandeu a cabeça. Era um motivo para eu ter vendido antes desta queda. Era um sinal. Era um sinal Kiko a comprar NFTs. Qual a experiência, Kiko? Pá, estás sim, gostei muito. Pá, aí lá está. O primeiro drop foi tarde. O segundo tentei, mas já não fui a tempo que eles juntaram. E pá, desta vez consegui finalmente. Desta vez preparou-te. Não, eu gostei muito da experiência. Acho que está excelente. Está tudo a funcionar em casa. Sim, acho que aí concordamos todos que... Sentiram que estavam a comprar pacotinhos de colecionáveis? Sim, sim. Pronto. Não é a mesma coisa que um pacotinho daquel, mas tentámos que fosse uma experiência simular. Simular. É a segunda melhor. É a segunda melhor, não é, Tio? Exato. Pá, eu vou dizer. O parto que eu mais gosto, sinceramente, é daquilo dos NFTs não aparecerem logo. É tudo isto lá, clicar corretinho para aparecerem um... Eu adoro essa merda. Fico... Eu servo. Exato. Acho que é como nestas espadinhas, não é? Sim, como nestas espadinhas quando estás a raspar. Exatamente. Acho que isso já tem sido uma prática habitual, mesmo no FIFA, quando é para abrires. Boa. Acho que sim. Ou então, não, como é que é? No FIFA acho que vai abrindo um a um. É tipo, abro um e depois abro outro, depois abro outro. Pronto. É uma cena assim também, a lógica deve ser mais ou menos a mesma. Pá, eu gosto disso. E há para dar algum... Não é propriamente incentivo, mas... Para o pessoal ficar na expectativa, aqueles segundinhos. Exatamente. Para dar aquela bocadinha de expectativa. Exato. Tá, mas isto... Há pala da Moneiro Cone, ainda nem mintei. Os NFTs vão fazer isso agora, enquanto estamos aqui. Vai haver um pico de transações na BNC. Do BNC, exato. Agora, com o que é que eu vou dar os milhares da NFTs? BNC. 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 Binance... Não, BSC. 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 Binance Smart Chain. Isso. Na Binance coisa. Então vá, vamos deixar o Kiko abrir e depois ele diz quais são os drops no final de... Sim, sim, sim. Não, não, eu já abri, ainda não fiz, foi o minte. Ah, você também não. Exato, não precisa de dizer quando não utilizaste. Diz-nos a tua opinião, Fubrocas. O minte é importante ou podes deixá-lo lá de interno à espera até o dia? Depende, assim, eu gosto de mintar por um motivo. Primeiro, porque eu gosto de ter o asset na minha carteira, não é? E eu gosto de usar. Gostas de usar? Gosto de usar, pá, mesmo que não vá usar, não precisas de mintá-lo para usar no jogo, por exemplo, mas ou precisas, se calhar precisas. Pá, não tenho 100% de certeza. Deve-se precisar. Eu acho que não, acho que tu precisas de mintar o NFT para o jogo, acho que pá, mas eu já tenho 100% de certeza, por acaso. Agora não consigo confirmar, mas no próximo episódio já confirmo isso. Se calhar não precisas, se calhar não precisas. Eu acho que tu não precisas de mintar para vê-lo no jogo. Nós conseguimos ver logo o que é que tu tens, mas que pertence à tua carteira. Mas pronto, mas para ele existir, essencialmente, para ele estar mintado, digamos assim, pá, convém-te o completo. Só por isso que mintes o NFT, essencialmente. Só depois de mintar é que podes transferir, pôr à venda, tipo, sei lá, usar essencialmente. Ou seja, imaginemos que aconteça alguma coisa à Real Fever. Claro que não vai acontecer, mas imaginemos. Eu não tendo mintado os NFTs, poderia perdê-los? Não, não, não. Podes mintar na BSC. Sim, podes mintar na BSC, diretamente. Pois é isso, então, para mim faz-me sentido só mintar na altura que eles sejam precisos. Que quiseres transacionar e é branco. Exato, exato, senhor. Ok, é isso. Então, Maltinho, foi uma semana muito preenchida, muito bem. Diversas atividades. Muitas cripto-atividades. Exatamente. Então, e o que é que vocês têm estado a achar do Exodus? Têm andado a acontecer aqui nos criptomercados. O Exodus. O Exodus do dinheiro. O Exodus do dinheiro a desaparecer, vá, com quem diz. Exato, é literalmente a desaparecer. É lá a desaparecer, a transferir de mãos de alguma forma, não é? Exato, exato, transfera-se para o outro... Não, se bem que isso até é uma boa questão, tipo, o que é que acontece? Dado que o market cap diminui, na realidade, o que é que acontece ao dinheiro, ou às... Enfim, às criptomoedas que estão vendidas. Há dele que desaparece, que não chega a ser vendido, e que ele simplesmente... Ou seja... O que acontece é que neste momento há... Bom, há mais Bitcoin disponível, há mais cripto disponível e menos dólares, digamos assim, não é? É um bocado por aí. Parece-me que é só isso. Certo, ok. Quando a tendência é começar a inverter, começa de ir para cima, não é? Talvez. Pois. Pelo ano é que também estava a ver aqui uma alquimia. Uma alquimia? Não é tipo... Uma alquimia, mas foi muito boa aqui. Uma alquimia, gostei muito. Mas é tipo... É mesmo, pá pá. A Celsius investava, a outra comprava, dava 10%, a outra oferecia, não sei o quê, colaterizava, estava a investir, a mão para meter mais dinheiro, e eles ainda investavam mais, aqueles dólares que nem sabem onde é que foram parar. Pá, isto já estava a entrar a boa aí. É uma alquimia que é muito dos mercados tradicionais. Mas o problema é, certo, mas o problema, entre aspas, é que isto vai continuar porque é a única forma deles fazerem dinheiro para pagarem, devem. Pronto, mas isto o que é que faz? Cria, tipo, ali, pá, um trilhão que não existe. Porque isto tudo multiplicado, enfim, este... Não está alavancado. Não está alavancado. Não está alavancado. Sim, sim, mas isso funciona para cima e para baixo. Não me parece que seja isso uma coisa, pá, essencialmente má. Acho que é boa porque dá a oportunidade de haver esses creches gigantescos que depois compras tudo com tipo 90% de desconto. Pá, o que é ótimo. E se não tivesse esses alavancamentos, digamos assim, isso também não ia acontecer com tanta facilidade. Portanto, pá, é... E para cima também é bom porque é o que permite os preços também de esperar em tipo 10 mil por cento. Tipo, essencialmente é um bocado isso. Eu, por acaso, sou de opinião contra. Aliás, seria o mercado mais estável com menos subidas e menos subidas. É isso. Pá, é o que é. O mercado funciona assim, não há regulação, portanto... Não, mas isto aplica-se ao stock market também. Se tu for ver o stock market também tens, tipo, valores de performance no ordem dos quatro dígitos. Portanto, pá, não é só o cripto, não. O cripto é mais, é mais, é mais, claro. O cripto é pior, é pior, certamente é pior, mas pá, não é exclusivamente cripto. Mas repara, mas isto é aquilo que eu digo, imagina, tu quando tivesse um mercado de cripto ao valer, pá, 10 trilhões, pá, tipo, é muito dificilmente vais ter a mesma volatilidade. Simplesmente. A quantidade de dinheiro que precisas para mover o mercado é muito maior, portanto, pá, dificilmente... Pois, mas isto depende, porque se calhar entramos aqui na questão de... O que é que está a acontecer para salvar essas empresas? É que tens mal, está a entrar, neste momento é FTX, pá, Alameda, mas principalmente é FTX que está a emprestar dinheiro a essas empresas. Está a subir o risco. Certo? Tranquilo? Está a comprar a divida dessas empresas, não é? É o que eles estão a fazer? Está a comprar... Literalmente? Sim, 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 sim. Imagina, um depositante não deu lá dinheiro e eles pegaram aquele dinheiro e alavancaram, pá, perderam. Portanto, eles não têm dinheiro suficiente para pagar todos os depositantes. O que os outros estão a fazer é, pá, ok, é uma dívida, não é? Que vocês têm por entre os depositantes, nós pagamos essa dívida. Certo, não, o que eu quero dizer aí é que depois, enfim, como isto acaba por ser um mercado livre, também abre muito mais espaço a que eles próprios manipulem o mercado para fazer o edge dessas posições. Claro. Enfim, é um pau de dois bicos. Mas eu acho que a parte... Não sei ainda muito bem se é bom ou se é mau porque, enfim, por um lado é fácil, é uma nova entidade, uma nova, como quem diz, uma entidade que, digamos, controla a maioria do mercado e isso, às vezes, não é fantástico, ou a maioria das vezes não é fantástico. Sim, sim, nesse aspecto eu estou de acordo, mas eu acho que a parte boa é que, pá, no pior dos cenários, tu não tens nenhum bailout, porque eventualmente a FTX também, pá, deixa de ter dinheiro e não há nenhum... não há uma forma de criares esse dinheiro de lado nenhum, não é? Podes tentar criar uma stablecoin... Certo, como é óbvio, mas aqui a questão é quanto dinheiro é que eles têm, que em princípio têm ali muitos bilhões para gastar. Mas diz-me uma coisa, se eu dissesse há dois... imagina, se eu dissesse, pá, há dois ou três meses atrás, já estávamos em bairro, estava chato e tal, mas se eu dissesse assim, pá, daqui a três meses a Celsius vai estar insolvente e a 3AC vai ficar insolvente, pá, a maior parte das pessoas diziam, pá, tipo, devido muito, não é? Tipo, pá, primeiro o que a maior parte das pessoas vai vir... Se me disseres há seis meses... se me disseres há seis meses atrás, a minha resposta seria essa, se me disseres há três meses já havia sinais de que estas coisas iam acontecer. Não, não, repara, uma coisa é alunas... Depende sempre da altura. Ou encortar... Não, não, mas eu estou a falar também, por exemplo, da BlockFi que já mostrou problemas no início do ano. Pois mostrou, mas pá, mas quem é que leu os reportes, não é? Quem é que, aliás, nem é quem leu os reportes, é quem leu os reportes e quem é que foge às colunas dos números exatas para perceber que tipo que as liabilities, afinal, pá, sei lá, não há assim que toda a gente se atrapalha de fazer isso, a verdade é essa. Foi? Sim, mas tens razão, mas estava lá, estava lá. Mas houve? A verdade é que houve esses problemas, não é? Sim, sim, sim. Enfim, agora tens a FTX a dar mais 250 milhões à BlockFi que nem sabes se a BlockFi, se eles estão a dar é porque a BlockFi precisa do dinheiro, mas se precisa do dinheiro é porquê? Porque também perdeu mais 200 e tal milhões, eles em princípio não pararam os levantamentos, portanto eles estão com dinheiro para fazer os levantamentos dos clientes, aparentemente, mas a gente acaba por nem saber muito bem se tem e se não tem. Pois, eu acho que o truque aqui é não ter muito dinheiro nesses sítios, não é? Acaba por ser se calhar a melhor estratégia. Ah, isso é com certeza, mas a maioria das pessoas no mercado acho que não têm esse cuidado, não é? Como a gente sabe. Aliás, eu tenho uma pergunta para vocês. Diz Kiko. O que é que todos esses projetos tinham em comum? Centralizado. Reservas fascinárias? Sim, e eram centralizados. Acho que é mais isso, é a especulação com fundos dos clientes, não é? Exato. Certo. Eu nem diria que é a questão de serem centralizados, porque tens o mesmo problema. O ser centralizado também é que permite que haja uma especulação com o dinheiro que não é programada. Serem que é mesmo de, pá, eu sou sincero, eu a Celsius, tinha ouvido falar, mas nem sabia bem o que é que eles faziam. E andei agora a ver uns vídeos para tentar perceber o que é que era aquilo final, o que é que eles faziam. Mas se não está a perceber no fim da coisa acabar, pá, tem que ser antes, para fazer dinheiro. Sim, pá, mas, sei lá, não é aquelas coisas que eu naturalmente não tenho interesse, mas está, porque são centralizadas, passam de logo ao lado. Serem que nem, pronto. É o que é. Sim, não tomas atenção. Sim, também não for mal, não é? Não ganho, mas também pego. Mas eu, por acaso, a piora da Celsius, sabes qual é? É que, tipo, imagina, para mim a única cena absolutamente estúpida da Celsius é, é tipo, é o atrasado mental do CEO, tipo, passar a vida, tipo, os últimos três ou quatro anos. A dizer mal dos bancos. E há, dizer mal dos bancos. Eles emprestam o vosso dinheiro, mantêm lá, a reserva é fracionária, o banco dizem mal, e depois fazes pior que eles todos, tipo, ótimo. Alto brocas. Mas a verdade é que o problema não é que ele diz isso, o problema é que as pessoas acreditam nele, não é? Porque aqui a lupadagem, com dois dedos de texto, a perceber que era um banco. Mas pior, não é? Porque não é regulado. Porque lhes permite a eles, tipo, especular a torta e a direito com o dinheiro que a malta lá mete, estás a ver? Certo. Passa a malta mete lá o dinheiro com esta consciência, está tudo bem. Mas eu garanto-te que 80% ou mais não tinha essa consciência. Muito mais por ter um ejo a falar assim, não é? E quando eu digo descentralizado, pá, para o bem ou para o mal nunca tiveste o Satoshi a dizer, o Bitcoin é a melhor cena do mundo, não é? Certo, certo. E, sei lá, o que eu queria dizer com isso... Tenho esse cuidado de nunca, estás a ver, tipo, não é? Dizer, comprem Ethereum e, estás a ver? Pá, sei lá, no Moneiro tiveste o Fluffy Polomir durante anos a dizer, não comprem Moneiro. Exato. Pá, pronto, a diferença é esta, sabes? Sim, eu percebo, pá, reparei, eu percebo, mas... Pá, ao mesmo tempo chocam-me um bocadinho que, tipo, que... Pá, mano, que tipo, que esta malta não tenha, tipo, sei lá, um bocadinho de vergonha, estás a ver, tipo, é um bocadinho... Isso é, com certeza. Whatever. Sim. Acho, tipo, pá, ok. Não sei porque é que a malta ainda usa essas aplicações, ainda por cima é, tipo, vais fazer isso por, tipo, 5% ou 4% ou 10% ou... Pá, é, tipo... Pá, ok. Depois que passas isso com 100€ ou 200, pá, a mil, não é? Então, reparei, isso só para o malta não perceber, eu sei que... Põe-lhe lá a casa, põe-lhe lá o dinheiro, chá. E reparei, tipo, isto aplica-se a todos, tipo, isto aplica-se a... Exato, exato. A crypto.com, isto aplica-se a Coinbase, tu pá, a Coinbase não sei, a quem faz lending, todas as plataformas... Mas eu ia dizer isso mesmo, eu, 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 quando... Há uns meses disse que tinha posto alguma coisa lá no crypto.com, mas com a consciência que eventualmente ia acontecer uma coisa parecida e lá está, o token de eles está a ir, está a cair, pá, nem sei quanto é que está agora, mas está a ir por aí abaixo porque, pá, claramente aquilo funciona muito bem quando estás em bull market, o preço está a subir e pá, sobe tudo, mas quando os preços começam a cair aquilo não tem sustento. Tu paga com inflação, deixa de haver pessoal para absorver a inflação e evidentemente que vai por aí abaixo. O problema é o pessoal que pensa que nunca chegamos a este ponto. Quer dizer, e mesmo eu, e mesmo eu também contribuí para isso, só o facto de ter participado ajudei a que a coisa se mantém a dar. Eu não acho mal, eu não acho mal participares, tipo, pá, se tu queres utilizar aquele serviço para alguma coisa, não é? Aquela é um serviço que te permite fazer pagamentos com cartão e tu queres utilizar aquela merda. Tipo, não vejo mal nenhum nisso, estás a ver, estás a utilizar um serviço. Agora, o que eu acho mal é eles utilizarem, tipo, dinheiro de uma forma que não é sustentável. Então eles pegam o dinheiro que não é deles, que é de clientes que estão a depositar, e estão a apostar, estão a apostar literalmente, a fazer apostas. Mas aí, pronto, a questão é, para se controlar isso, tem que se regular essas instituições, não há outra forma. Claro, concordo 100%, mas repara. São descentralizadas, principalmente. Certo, pá, qualquer serviço que oferece, se é neste cripto, tem de ser, tipo, pá, é um serviço, é uma empresa, foda-se, claro. Sim, sim, qualquer empresa, certo? Qualquer empresa, concordado. Qualquer empresa que forneça um serviço com o dinheiro dos outros, tem que ser rolada e tem que ser responsabilizada. Claro, claro, por estas merdas, não é? Porque já sabemos que isto vai acontecer, tipo, sempre. Certo, acontece sempre em qualquer indústria. É que se me disserem que um protocolo é aqueado, tipo, a tu me cagar, não é? Lá está, o dinheiro era teu, depositaste-o lá, foi aqueado, ficaste-o, pronto. Pronto, pá, pode haver alguma entidade que vá atrás, tipo, alguma, num juro de exceção qualquer, mas pronto, mas é, tipo, é a tua responsabilidade. É, o protocolo é aqueado, ou funciona de forma correta e começou a inflacionar, tipo, luna. Whatever, tipo, pronto, é um risco que estás a correr, mas que tu assumes. Pá, outra coisa é, olha, mete aqui o teu guito e, tipo, podes fazer pagamentos se depositares com o teu dinheiro. Olha, fiz, tipo, porreira isto que eu vou fazer. Olha, afinal, não tens com o teu dinheiro. What? Então, pá, emprestámos o teu dinheiro e ficaste sem ele. É assim. Isso é o seu parque, se lembramos o seu parque. It's gone. É. Pá, é que, repara, é que os gajos estão a me prestar dinheiro, eles podiam dizer os gajos da sociedade, era tão simples de dizer, olhem, tipo, vocês ganham uma API, por causa disso há um risco bastante maior, não é? Tipo, é óbvio, não é? Ah, pá, era só isto que eles me pedem, há um risco maior. Melhor ainda, tipo, queres 10%, imagina, eu vejo essa merda assim, queres 10%, ok, nós vamos pegar o teu dinheiro e vamos meter aqui, aqui e ali. Queres 20%, então nós vamos pegar o teu dinheiro e vamos meter em chiva e o caralho e seja o que Deus quiser, estás a ver, tipo. E se quiseres mil, estás a ver, sei lá, já vamos à lotaria do teu dinheiro e isso é isso aí. Ninguém é por 20%, não tinha para isso, se calhar, acho. Se soubesse o que é que eles estavam a fazer. Pá, repara, eu acho que eles nunca vão fazer isso porque eles não querem estar a dizer pá, não querem estar a dizer qual é que é o... Pá, mas se querem transparência, se querem logo cheiro, incentivo a ser cheiro e... Não é bem transparência que eles querem, não é? Exatamente, querem que tu metas lá o dinheiro. Exatamente, querem que tu metas lá o dinheiro o resto. Se eles estão dizendo é que metem o dinheiro e se queres lá não o metes. Olha, eu até digo mais transparente de todas, a termina isso até é a Binance, por acaso. Ou somente quem quer, não é? Mas ao menos é um tipo IA. E outra cena engraçada ainda a ver com isso e também com aquilo que eu estava a falar ainda há bocado com a questão do FTX, é por exemplo a questão de a Celsius ter que mandar ou ter mandado ETHs para a FTX porque tinha que os vender e depois, como é óbvio, a FTX vai fazer short em ETH para ganhar dinheiro com isso. Porque tem o conhecimento que a Celsius vai ter que vender aqueles ETHs quando chegarem às X-100. Claro. Um saio de noites. Brutal. É pá, pois. É o que é. Exatamente, é o que é. É pá, e estamos a falar já agora que eu também queria para aí. Mas espera, mas espera, eu estou curioso, Riquelos. Porquê é que eles não podem liquidar a posição ATC ou eles diretamente na própria pool deles? Quem é que vai comprar 300 milhões em ETH? Não há assim tantos players no mercado que possam fazer isso. Certo, certo, certo. Não acredito que eles façam uma grande parte em OTC agora. Certo, ok. Por isso que consigam fazer tudo. Tudo, ok, ok. Certo, 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 certo. Acho que esses montantes vão afetar o mercado. Agora, como é óbvio, é uma opinião minha. Não tenho propriamente indícios de qual é que possa ser a realidade. Ok. Mas, enfim, aparentemente, aparentemente eles... O que a gente sabe é que foi enviado para lá o dinheiro e que houve realmente essas posições. Exatamente. É o que a gente sabe. Portanto, a partir daí, olha... Sim, mas eles sendo regulados, eventualmente... A questão é qual é que é a regulação. Porque eles não são regulados como o Broker Dealer. Eles são regulados como eu sou regulado. Ou seja, no KYC e AML. Ok. Não são regulados contra a manipulação de mercado. Por isso é que nos mercados tradicionais tens várias instituições dependendo do tipo de serviço que estás a prestar. Tens umas que prestam a custódia, tens outras que prestam a... sei lá... agora não me lembro, mas o matching, pronto. Tens outro que presta... Order books, sim. O certo, o order book, tens várias casas, literalmente, para impedir que haja manipulação do mercado. E o SAM até tem estado no Congresso a fazer lobby por tentar centralizar os matching engines de futures. Ou seja, para a FTX poder ser nos Estados Unidos, tanto o liquidity provider como o matching engine, para poder estar nos dois lados do negócio. E como é óbvio, tens as instituições tradicionais a contrariar e a não querer isso. E até certo ponto acho que vê-se aqui porque é que pode ser, ou de que forma é que pode ser aproveitado. E na minha ótica acho que pode ser mal aproveitado para o mercado, porque começas a criar um monstro. Ok. Não me parece... nunca me parece pela ideia. Concordo. Pronto, já não chamar ao Fed, à FTX o Fed de cripto. É o Lander of Last Resort. É o Lander of Last Resort literalmente. Mas eles têm uns bolsos assim tão grandes. Sim, têm vários bilhões. Devem ter feito uns dinheirinhos com... Dinheirinhos. Com as Solanas e afins. Devem ter feito uns dinheirinhos. Gostou da expressão. Só com as Solanas. É pá, falando da Solana, parece que um projeto que funciona em cima da Solana, o Soland, votou para controlar os fundos de um utilizador para tentar que ele não vendesse e crescesse o mercado. Que é engraçado. Que é engraçado. Muito giro. Muito giro. Estas plataformas descentralizadas são bastante descentralizadas. Uma crítica que estavam a fazer é que na votação da DAO, parece que é tudo controlado por uma DAO, houve 1.155.000 votos a favor e 30.000 contra, em que daqueles 1.155.000, 1.155.000, 1.000.000 pertenciam todos a uma única entidade. Exatamente. Parece bastante descentralizado, sim senhor. Ou seja, uma entidade a impedir que a pessoa com mais dinheiro na plataforma pudesse exercer o seu direito de mexer no dinheiro. Estas plataformas descentralizadas são bastante interessantes. É mais ou menos como a democracia, tipo, é descentralizado no papel, mas depois quando chega a hora há sempre alguém que toma as decisões todas, essa lixa para o resto. Outra plataforma descentralizada também interessante já agora, que foi a Bancor, que temporariamente suspendeu a sua proteção anti-impermanent loss, por causa de impermanent loss. Basicamente o que eles fizeram foi, pá, isto por acaso é uma das cidades que há um set project que eu estou a fazer com a SORES, que é exatamente para, faz exatamente o oposto do que a BNT faz, do que os gás da Bancor fazem, que é, eles, pá, isto é uma característica dos protocolos que protegem de impermanent loss, eles fazem isto, e eu acho que é a mecânica errada que não faz sentido, que é, eles pagam quando tu tens a perda, ok, eles pagam-te a diferença no token nativo da rede quando tens uma perda de impermanent loss, ou seja, impermanent loss acontece quando tens uma flutuação no preço, não é, tu depositas dois pares, dois tokens, não é, Ethereum e BNT, por exemplo, e à medida que o preço oscila, tu vai, um dos lados fica maior da pula, ou seja, há mais Ethereum que entra e menos BNT, ou ao contrário, há mais BNT que entra e sai Ethereum, portanto, tu vais ficar com uma quantidade de tokens diferentes do que aquelas que tu depositaste inicialmente, pá, impermanent loss acontece quando um dos lados da pula, basicamente, fica com um número muito grande de tokens e o outro com um número muito pequeno, e basicamente o que acontece é que tu podes retirar os tokens das pessoas que não valem nada à partida, pronto, e para evitar isso o que eles fazem é quando, pá, começa a haver essa impermanent loss, ou seja, quando a pula começa a crescer muito para um lado, eles tentam compensar pagando no token nativo da rede, tipo, a diferença, só que isso é estúpido, porquê? Porque tu já estás a compensar perdas, pá, isto não faz sentido nenhum, tipo, tu estás a dar, a pagar a quem está a perder, tu deves fazer o oposto, é, tu deves tentar incentivar ou pagar para as pessoas não meterem preços, certo, abaixo de um certo nível, o que é que isto faz? Se não meterem preços abaixo de um certo nível, não há liquidez abaixo daquele nível, portanto, é impossível tu estás a dar um para baixo daquele preço, que é exatamente isso que eu acho que deve ser feito, que é, pá, ainda ninguém se lembrou de fazer isso, não pode ter muito bem preços, é o contrário. Não é que resolvamos no incentivo, pelo menos, ficar mais alinhado com o propósito, estás a ver, que é que tu queres pagar é para as pessoas não venderem a um preço, não queres pagar para as pessoas porque já, tipo, venderam, porque já perderam, basicamente. Sim, mas isso está, isso é realmente problema, é porque isto é, não é um problema, não está a explicar isto. Peraí, deixa-me estudar esta parte outra vez porque, eu acho que já percebi o que é que eu não estou... Eu estou a explicar bem, só que a explicação um bocadinho que estou a saltar demais, Vox, que é, quando tu te des, tu perdeus ou ganhares, é no sentido que, tu quando dás a dar liquidez, tu quer queiras ou não, tu estás a vender, entre aspas, ou seja, tu estás a dar dois tokens, portanto, as pessoas que quando estão a transacionar, tu estás a perder um lado e ganhar do outro, ou tipo ganhar do lado e o é, ou ganhar do lado e pronto. ou seja, tu estás a comprar e vender mesmo que não queiras a única forma que tu tens disto de não acontecer é nas versões 3 das pools de liquidez em que tu consegues definir a que preço é que tu estás a dar a liquidez e ao definir os preços que estás a dar a liquidez, tu defines, é pá, eu a partir deste preço eu já não estou a dar a liquidez, tu limitas o range de preço a que tu estás a dar a liquidez pronto, e como isto isto é um mecanismo para tentar ajudar, só que não resolve porque isto na mesma tipo na mesma há muita gente que depois acompanha tipo os movimentos de preços basicamente isto é uma grande ajuda mas o que falta aqui claramente é o incentivo tu aqui tens a mecânica tipo ok, agora podes fazer o set mas para incentivar-se a malta a fazer esse set tu devias esses tokens que pagam esses gastos a dar liquidez não é quando eles perdem, é antes dessa perda acontecer, e para isso não acontecer, tu pagas-lhes para eles não venderem abaixo de um certo preço, estás a perceber? Ou seja tu só podes receber este token se não tivesse a dar liquidez abaixo de um preço que é a partir do preço do mercado, um bocadinho acima do preço do mercado aliás pá, isto é a melhor forma, não é o oposto o oposto, tipo a perda já aconteceu tipo, não é se tu queres basicamente só desculpa Kiko, estava interrompido porque eu achei que não tinha explicado bem desculpa não, 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 me fizeste bem desculpa eu a minha questão é isso na realidade só é um problema porque um dos tokens A ou B desvaloriza um ponto em que tu não o queres não o queres ter, não é? certo, mas isso aí é isso é impermanente não é essa, não é? tu não tens uma perda tu tens uma perda tu podes tirar os tokens só que tipo, tiras o par que não vale nada basicamente pois, mas isso só acontece pá, com shitcoins não é? mais ou menos, repara imagina que estás a fazer isso com bitcoin e ethereum, não é? tu corres esse risco como dizes a determinado ponto só tens ethereum ou só tens bitcoin certo, certo, certo mas na realidade não é um problema sim, claro não, repara não é um risco pode ser um bot que do outro lado está a trocar ethereum por bitcoin no Nube não é? e voltas a encher a pool pronto agora o teu problema aqui é que um dos tokens não vale nada não, claro repara se tu não te importas em ficar com qualquer um dos pares nunca tens em permanente mas isso é um é muito difícil de acontecer pá, por acaso acho que um dos poucos casos até pode ser esse mas mesmo nesse caso Kiko eu vou dizer porque é que tu a partir de qual é o teu risco o risco é que se tu estives a dar liquidez o rácio de pares que tu vais ter não vai ser aquele que tu queres na altura que tu queres o que eu quero dizer com isto? imagina suponho o exemplo que tu estavas a dar estás a dar liquidez de ethereum bitcoin ok? vamos supor que o ethereum sobe o bué contra a bitcoin se o ethereum subir o bué contra a bitcoin tu vendeste ethereum durante o caminho até lá acima tu tens muito mais bitcoin quando aquilo atinge o topo tens muito mais bitcoin do que ethereum percebeste? ou seja tu tens em permanente loss mas não é em permanente loss porque tens bitcoin é na boa mas se calhar tu querias era ter o ethereum que tiveste a dar liquidez sim, mas o que eu estou a dizer é que tu podes estar ao mesmo tempo a trocar do outro lado o ethereum de volta por bitcoin à medida que vais vendendo se ele suba ou deixa desde que automatizes dos dois lados estás a ver? não, certo tu estás a dar liquidez de um para o outro e podes definir na equação que ok quando a porcentagem de ethereum estiver a 60 ou a 70% relativamente à do bitcoin eu começo a trocar outra vez ethereum por bitcoin até acertar podes programar isto não é tipo agora o impermanente loss isto para explicar que na realidade o impermanente loss só existe com shitcoins que desvalorizam e que nunca mais valorizam mas repara não é necessariamente só com shitcoins que não valorizam é que é impermanente loss é o momento do tempo imagina tipo tu tens eu considero impermanente loss eles misturam dois termos que para mim são coisas diferentes é tens impermanente loss que é isso que tu estás a dizer que é quando acontece em que tu perdes mesmo tipo em que foste com o caralho porque quando os pares estás a ver simplesmente houve um ragpull pronto tipo retiraram o ethereum e ficou só pronto mas isso eu não considero um impermanente loss isso é um ragpull isso é um impermanente loss é quando tu estás num momento temporal em que realmente houve uma das moedas que desvalorizou imenso contra a outra estás a ver e tu agora se tiras vais ficar com a moeda que desvalorizou mas daqui a um ano esse ratio já é diferente é só um momento do tempo há um momento do tempo em que isso acontece e que realmente é uma merda mas tipo imagina se tu trocares agora ethereum para o bitcoin é uma merda porque já teve muito mais alto do que está agora estás a ver portanto não tens impermanente loss tens tens de trocar estás a ver se não trocares e esperares isso pode agora o que tu estás a dizer é verdade as shitcoins que são ragpulls ou que é mesmo uma merda e que vai caralho pá isso é verdade não é tipo nunca vai melhorar imagina sim mas é isso mas é isso mas é isso sim mas agora quem está a dar o PSPAR e assumiu o potencial impermanente loss pá de certa forma devia estar a apostar nas duas moedas não é e às vezes falha não é tipo às vezes compras uma moeda e estoura pronto ok não certo imagina vou dar um exemplo do bitcoin ethereum mas whatever tu das liquidez bitcoin ethereum e o bitcoin ethereum vale um não interessa o que é que é um vale um independente isso é difícil porque o bitcoin e o ethereum tinham de valor tinham de mesmo valor para valer um para o ratio ser um é porque o bitcoin e o ethereum imagina duas table coins o SDC o SDT antes de ir embora estás a ver quando tinham o ratio de um para um o SDC vale o mesmo que o SDT portanto a pool tem de ter composta pelo mesmo número de moedas dos dois lados está a ver basicamente eu com o SDC o SDC e o SDT por exemplo eu consigo perceber que ok podes ficar com com mais de um lado ou mais do outro mas quando tiras aquilo vale no mesmo um dólar de um lado e do outro se o pack tirar não mas nunca podes ficar esse é que é o ponto imagina se tu se uma pool de uma stable coin é o mesmo número de moedas de uma stable coin está do lado e o mesmo número de moedas está do outro para o ratio ser um para elas terem igual lado isso é que é estabilidade ok se não tiver se não tiver com o mesmo ratio quer dizer que não vai dar um sim se não tiver a mesma ratio nunca dá não dá uma ratio diferente imagina Ethereum para Bitcoin é 0.0 qualquer coisa porque há imagina para cada para cada uma Bitcoin há x Ethereum há 30 Ethereum por exemplo ou o número que for estás a ver portanto aquela pool tem 30 Ethereum e uma Bitcoin vezes whatever que seja o número de moedas que lá estão mas é nesse ratio basicamente imagina que tu metes um troço ao ratio mas metes 10 mil o equivalente a 10 mil dólares em uma pool de Bitcoin Ethereum tu a um certo espaço do tempo podes ter menos de 10 mil dólares com a quantia de 2 repara tu para meteres 10 mil dólares significa que meteste 5 mil de Bitcoin 5 mil de Ethereum portanto tu na pior sim tu te repara tu te podes fazer esta pergunta é estúpida só a seguir nos dois podes ficar com o equivalente a um dólar se um dos lados desvalorizar 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 estás a ver e tu tu vais vendendo o que é valioso tipo durante a desvalorização significa que tu estás a perder um lado e aumentar o outro estás a vender eventualmente tu podes retirar o quantidade que é tipo imagina o equivalente a um dólar no exemplo do deste tipo te retiravas um dólar de valor estás a ver que são muitos tokens mas só valem um dólar basicamente estás a comprar outra moeda que estás a desvalorizar o preço a que meteste a liquidez é só isso é tu estás a ganhar ou a perder contra o mercado ou seja a liquidez é contra intuitivo porque vais contra a ti próprio mas pronto por isso é que eu digo é um serviço que ainda bem que há malta que faz a partida compensa pela desfiz a partida é isso ok já percebi quando estás a dar liquidez estás a comprar as moedas ou parece que elas estão no pecado dos casos tu não estás a comprar na aventura estás a deixar pessoas comprarem e venderem mas quando elas compram mas tu em último caso tu em último caso para haver um comprador é um vendedor portanto tu és um vendedor não é? mas tu em último caso para haver uma venda é uma compra portanto quando ficar-te demasiado desequilibrada estás a comprar ao preço é que meteste pronto ok percebi se houver um desequilíbrio muito grande vais ficar pior de certeza da absoluta porque à partida o desequilíbrio significa que tu ficas com repara o desequilíbrio acontece das duas formas que é um pump é um desequilíbrio e tu queres ter e quando há um pump muito grande tu também estás a perder porque repara tu estás a vender a moeda tipo que é shitcoin e a ficar com o Ethereum ou com o Bitcoin no outro lado portanto também estás a perder nesse aspecto estás a perder porque estás a ficar com menos moedas que agora valem mais não é isso claro basicamente o que eu percebi é que estás a comprar a moeda ao preço é contexto que deste liquidez independentemente para que lado é claro estás a comprar a pior delas é um bocadinho assim giro ok percebido obrigado por esta explicação não tinha chegado a esse ponto era o ponto que ainda me estava aqui a fazer alguma confusão quando eu acho que eu digo que as cenas de liquidez que é a base mais importante às vezes acho que a malta às vezes não percebe mesmo como é que funciona o que é que é a liquidez é isso e porque é que muitos acabam por perder dinheiro não é? muitos que perdem sem liquidez perdem dinheiro exato porque é muito fácil não havia difado não havia difado mas pronto mas é isso imagina mas sem liquidez sem malta a correr esse risco é um risco gigantesco claro não existia não existia difado claro literalmente pá eu dou liquidez em várias moedas e é tipo é um serviço que eu curto fazer ganhas FIIs e tal mas pá corres sempre a servir e lá está e uma dúvida tu estás a dar liquidez entre o par A e B e a FI é cobrada em que? em A em B nas duas sim mas se calhar uma solução podia ser cobrada em C imagina que todas as suas FIIs eram cobradas em Bitcoin pá não consegues não consegues não consegues para cobras para cobras uma FI na terceira moeda tens de vender uma das moedas pela terceira portanto tem de haver uma pool de liquidez entre uma delas pá vai tipo sim tem que haver já tinhas tinha que haver alguém a pôr e disser alguém tem de sempre perder basicamente ou ganhar depende boa então e já agora já agora isto aqui tu normalmente nunca numa pool normal imagina uma pool que perca pá que haja tipo uma um desvio padrão estás a ver da volatilidade tipo mais 50 menos 50 uma cena ridícula tipo encabe a volatilidade como eu estou a dizer é uma volatilidade incrível pronto pá tipo imagina isto significa que imagina um token vale começa com 1 depois vale sei lá tipo imagina 5 agora depois volta para 1 depois vale tipo 0.1 0.5 desculpa depois volta para 3 imagina neste período todo tu tiveste tipo a alterar as quantidades tens dos dois lados mas vai chegar o momento do tempo pode chegar o momento do tempo em que tu estás mais ou menos em casa e se isso acontecer tu ganhaste as FIs todas até aquele momento do tempo estás a ver que couve durante essa volatilidade portanto tu ficas muito melhor do que inicialmente porque fizes com a mesma quantidade que tens porque o preço chegou àquele rácio outra vez portanto tens a mesma quantidade mais as FIs que fizeste das transações do pessoal portanto se isso acontece tu ganhas ficas bem agora pode não acontecer e esse era o meu ponto entre lá estar dentro enquanto tu dares liquidez entre Ethereum e Bitcoin tens uma maior probabilidade de que certo ao longo do prato te compense lá está e mais uma vez te vais a receber FIs nos dois agora lá está o grande problema são os shitcoins pá que são voláteis e que mas também podem correr bem mas também pode saber imagina pá estavas em permanente lá na Shiba e aquela merda de repente faz 100 vezes e tu vendes tudo e compensa a recompensa maior nas shitcoins Kiko compensa sempre é um caro ou não o Ricklas o Ricklas está ali a custar bastante atenção sim talvez se aprenda alguma coisa não LOL já está no próximo estivo já está no próximo episódio vai haver um um quiz o Ricklas não faz disto de vida LOL ele não percebe este conceito o Ricklas está aprendendo aliás se vocês não estão a ver o vídeo percebe se ele teve o tempo todo agora com um bloco de notas aliás com dois blocos de notas uma mão tipo um em cada mão e pá aquilo foi foi incrível foi foi algo como isso não mas off-brocas não é algo que eu por acaso costumo fazer portanto não não é isso mas esses conceitos para ti são pá como tu fazes trocas eu percebo eu percebo os conceitos facilmente mas não são conceitos com que eu lido certo certo percebo boa já aprendemos bem da coisa hoje estamos para fechar o episódio eu antes de fechar queria-vos fazer uma pergunta que é pá eu já vi quem é que não vai pagar o almoço no início do ano não vai ser outra vez o Ricklas nós estávamos bem da boliche estávamos bem da boliche já sentimos em junho mal no foda-se pá tu é está tudo na merda já não temos hipótese imagina é isso mesmo no início do ano estava tudo bullies vamos agora está tudo mal vamos na merda calma caralho temos em junho calma isto ainda pode ficar muito pior ou pode ficar muito melhor pois pode eu ainda não estou a comprar ainda estou à espera mas também não seja estúpido já baixaste pelo time high já baixaste o último de 2020 não estão-se a comprar já devias estar a comprar isto não é aconselhamento financeiro de forma absolutamente nenhuma mas foda-se mal no compro pelo amor de Deus está nos 20 10 tem que ir aos 10 tem que ir aos 10 já sabia é sempre assim pá não sabes como é que é o pessoal que vai entrar connos é verdade isto eu queria comprar lá em cima comprei lá nos 40 vendi nos 30 agora tenho que chegar aos 5 tenho que chegar aos 5 e quando chegar aos 5 vai chegar aos 2 de certeza sim sim então já não vale nada já não vale nada claramente acabou Fabrocos sei que a tua previsão era a segunda parte do ano ia ser boa ainda continuas com essa previsão ou já estás mais bébis? pá não acho que até agora está-se tudo a ir conforme mais ou menos esperado estamos aí para baixo agora vamos ver se ainda vamos dizer muito mais ou não até o final do verão não tem razões absolutamente nenhumas para dizer que daqui a 3 meses já não estamos tipo sei lá nos 25 ou nos 30 depois temos que ir para os 10 ou se ficarmos nos 20 durante 3 meses não vai ser no verão costuma ser calminho não se pode sair nunca dizer no verão em 2017 o verão não foi calminho nem em 2016 mas em 2018 foi o contrário de calminho foi mau em 2019 acho que foi mais ou menos calminho acho que foi relativamente calminho em 2019 foi mesmo nesses anos anteriores eu acho que não foi bem calminho acho que pá tenho ideia tenho ideia tem sido assim um bocadinho tipo volátil Ricos qual é a tua perspectiva? opa se formos eu praticamente concordo com o Fobrocas muito sinceramente que é tipo não me admira nada se tivermos nos 25 ou nos 30 agora também duvido muito que vamos aos 10 não estou nem aí já nem me lembro qual é que foi a minha previsão foi para aí 50 no final do ano? já não me lembro tinha que estar aqui à procura mas há de ser por aí é algo assim é algo assim certeza que foi eu acho que o que eu disse foi que íamos estar mais ou menos na mesma exato penso que foi por aí a minha previsão ou seja eu não estava muito bearish mas também não estava bullish de todo portanto opa mas a conjuntura alterou-se significativamente não estou a ver as coisas a melhorarem no segundo semestre do ano isso é de certeza sim sim concordo não acho que piorem muito se bem que ainda há muita gente que acho que ainda não estamos no pico da recessão mas sinceramente não acho que piore muito na minha ótica vamos ver pode ser que me surpreenda mas os governos nunca mais começam a imprimir gente para inflação nem vão imprimir nos próximos dois anos para esquecer isso nos próximos dois anos é só subir justos não sabem é de quem não percebi aqui o que diz não falam falam em quem mais supply mas ninguém sabe é de quem a minha não vai ser é de quem tem dólares e quem tem euros sim mas como é que decides isso tiras um porcento a toda a gente do banco não é literalmente o que está a acontecer que é pagas as taxas de juros mais elevadas exatamente ok ou seja quem tem empréstimos ou quem tem depósitos nos bancos paga mais juros paga o recebo sim exato ok pagamos todos pagamos todos os que temos créditos e o contrário também é tipo se tivesse uma conta poupança vá whatever exato comenta as poupanças sim eu ainda nem tinha notado isto mas nós temos um banco na empresa que tem um sistema engraçado que é as contas de serviço e eu só agora há uns dias é que pensei ou é que me apercebi penso eu que a questão das contas de serviço é literalmente para eles não terem overnight balances para não terem que pagar juros ao banco central eu penso que seja essa por acaso não faço ideia porque não falei de ninguém do lado dele mas a verdade é que temos essas contas de serviço e a nossa conta principal tem sempre um saldo muito mais pequeno e eles fazem essa gestão de fundos é engraçado portanto eu estou a assumir que é mesmo para eles não terem muito overnight balance na conta principal para não pagarem juros nele interessante por acaso eu sou a única coisa que não agora é que eu não acho que a gente vai conseguir ter taxas de juros tipo eu não vou dizer altas mas positivas durante muito tempo não parece que seja sustentável uns meses quanto mais ou dois anos acho que não estou a ver isso acontecer mas a gente faz uma aposta o ano que vem as taxas de juros estão acima de 2% doubt it mas é que isso tem aquele jantar mais um jantar então em janeiro queres fazer tipo anomólogo ou fazemos tipo talvez até o final do ano queres final do ano janeiro whatever janeiro parece não estou a dizer até o final do ano que vem está bem está bem ou seja deixa-me pensar então no que é que eu quero dizer mas eu acho que vai continuar tu queres dizer que na tua opinião vai continuar a aumentar portanto no final 2023 vai estar tipo 2% no final 2023 vamos estar acima dos 2% 2% ou acima está bem não isso eu tipo tranquilo que aposto acho que não pronto então parece-me posso lixar porque é que pode descer e depois pode voltar a subir mas parece-me que não é isso que acontece portanto eu só quero saber uma coisa só quero saber uma coisa eu e o Kiko vamos ter um jantar à borla exato vocês jantam à borla de qualquer forma pronto a gente paga-vos a sobremesa exato pá estava aqui à procura finalmente enquanto eu estou preços bitcoin eu acho que isto é tudo muito bonito mas há aquele efeito perverso lá está de que não incentivas a poupança estás a incentivar todos a tomar mais risco e investir em coisas cada vez mais exóticas pois pá pá mas o banco não tem neste momento estamos numa altura complicada porque também se começas a aumentar muito as taxas o pessoal deixa de conseguir pagar as casas exato portanto também não tenho dinheiro só para deixar aqui estava o Rickles a perguntar-me quanto é que ele tinha apostado Rickles tinhas dito top 80k bottom 30 por incrível que pareça acho que tu mais perto disse top 50 bottom 25 então estás melhor que eu Kiko top 120 bottom 20 Kiko está melhor ainda ou só falhou o top o Brocas vai falhar o seu redondamento top portanto acho que não podemos contar o Kiko como estando bem eu gostava que o Brocas ganhasse o Brocas disse 180 top bottom 31 já errei redondamente no bottom portanto provavelmente vai errar redondamente no top quer dizer se a gente disser que a final eu enganei-me no ano se calhar é possível é possível a gente depois estamos pegando estes valores e meter para outro ano qualquer vai acertar num ano qualquer só para acabar Kiko estás muito bearish estás bullies estás meio bearish meio bullies o que é que achas que vai acontecer a minha ligação está a falhar eu não percebi metade do que vocês disseram infelizmente estou bearish ou estou bearish ou bullies estou um bocado como o Rico estava a dizer acho que não vejo isso a subir tão cedo acho que este poderá ser o bottom dependendo da conjuntura se entretanto as coisas não sei acontecer qualquer coisa num plano mais macro parece sempre uma coisa inteligente para dizer dependendo da conjuntura sim opa não é exato não há bolas de cristal não há bolas de cristal é isso isto é claramente apenas uma percepção do que nós temos temos ideia claro não significa nada mas tendo a no fundo tendo a concordar com o que o Rico estava a dizer sim os nossos ouvintes que estejam mais tristes por causa do preço não estejam tristes podem comprar mais bitcoin guarda fixe e se não puderem desliguem os gráficos façam outras coisas por uns tempos às vezes construam coisas é um bom ano para ficar a fazer coisas este ano aprendam a programar façam contratos cliquem com os protocolos nas testes de net é de grato é de grato o problema este ano vai ser literalmente construir para o próximo bull market portanto é isso é isso mesmo os outros fazerem o mesmo sim e façam façam de formiga não é no inverno pá no verão aqui neste caso é um bocado ao contrário no inverno apanhar as migalhinhas todas depois vamos chegar ao bull market eu estou a olhar aqui para a minha pasta aqui de contratos e só de contratos deste para que eu estou trabalhando neste ano já tenho aqui um dois três quatro cinco seis sete oito portanto e cada um tem várias versões portanto é construir isto é perfeito para construir não há tipo barulho nenhum está muito menos gente está top está incrível sim 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 menos ruído menos e o pessoal que fica é tipo esta é a malta que está interessada em construir cenas em perceber como é que as cenas funcionam é melhor estás a ver não é sim no fundo preparar o próximo ciclo para quando ele chegar já está tudo afinadinho é isso e a próxima forma mudada estes ciclos eu ainda não dei a melhor opinião mas podes darmos a tua opinião podes dar um momento podes dar um momento por favor eu sei que posso eu sei que posso eu estou ansioso até agora que tu dizes isso eu já estou ansioso eu não tenho grande opinião mas segundo os bear markets anteriores eles não são não costumam ser rápidos temos de estar aqui ainda um grande bocado portanto é uma ótima altura para fazer coisas como esta gente tem estado a dizer e sim pá ir construindo aos bocadinhos é a melhor forma mas não par com o tempo comecem já pode demorar mas também não se aprende dois para amanhã a curva de aprendizagem é é grande não é eu sou um cripto-tefé eu não estou muito tão gosto partilhem com os vossos amigos olha eu tenho um colega um amigo meu de há muitos anos que eu encontrei agora numas festas aqui da Torreola e pá estávamos a conversar e ele disse-me que estava a trabalhar em informática mas uma cena relativamente básica estava a fazer queries de SQL para uma empresa pá e eu disse ao gajo é pá olha se queres evoluir alguma coisa começa a aprender JavaScript por exemplo para poderes fazer algum trabalho web ou que seja mais enfim mais interessante mais desenvolvido e o gajo começou a fazer um curso de JavaScript top boa boa meu enquanto está a trabalhar começou a fazer um cursito de JavaScript online pronto está a aprender agora é alguém que não tirou o curso de informática de todo tirou um um daqueles nem é profissional é tipo uma espécie de módulo pós-laboral um set ou o que é que aquilo se chama ou seja ele tem um conhecimento relativamente básico de programação e tivemos a falar do que é que seria útil ele aprender e acho que está num bom caminho para conseguir evoluir sim pá só para não deixar os nossos ouvintes menos informáticos tristes há muito mais coisas que se pode fazer além da informática é só a nossa área nós estamos bastante técnicos e gostamos de encaminhar o pessoal para a informática e as empresas de informática não vivem só de programadores é preciso designers é preciso sei lá tudo um pouquinho tudo um pouquinho é isso Maltinho já vamos com uma hora e tal o Sr. Podcast já nos vai dar na cabeça obrigado ao pessoal que nos esteve a ouvir não se esqueçam de partilhar isto e meter o delicioso gosto e pá voltamos a falar para a semana tchau tchau grande abraço tchau e não se esqueçam de nos seguir na vossa plataforma favorita seja ela qualquer podcatcher Spotify YouTube ou Library entrem na nossa comunidade crescente no Telegram ou sigam-nos no Twitter em CryptoCafePT e partilhem este episódio com os vossos amigos até para a semana